Hoje é um dia muito especial, a primeira vez que entrei nessa igreja foi em 2012, e Deus colocou no meu coração um amor muito grande por esse país. E esse amor não seria alimentado se não fosse por algumas pessoas desse país, pessoas que nos receberam, pessoas que nos empfandam, hoje eu fico muito feliz com a família Kipfer, que é presente. A família Kipfer, que nos recebeu na sua casa em 2014, eu vejo essas pessoas como anjos de Deus, eu não sei se você já viu anjos, mas eu já dormi na casa de alguns, mas eu já já dormi na casa de alguns, e hoje são meus verdadeiros amigos, e hoje são meus verdadeiros amigos. Em 2016 nós voltamos pela primeira vez aqui, nós voltamos a terceira vez aqui na Suíça. E esse desejo a minha esposa também já dividia comigo, de vir para a Suíça. E esse desejo, de vir aqui para a Suíça, eu já contei com a minha mulher. Era um ano difícil. Foi um ano difícil. Meu pai estava doente. Meu pai estava doente. Mas ainda não sabíamos a causa da doença dele. E nós não sabíamos a causa da doença dele. E o último tempo, antes de eu retornar ao Brasil, e no próximo Gottesfuss, antes de eu ir para o Brasil, a pastora Helga chegou em mim e disse, e a pastora Helga veio para mim e disse, você vai passar por um momento muito difícil na sua vida. Você vai passar por um momento muito difícil na sua vida. Mas quando esse momento passar, as portas vão se abrir para sua vida e para sua família. E nós voltamos esse ano para a Suíça com a decisão de ficarmos. Com a decisão de... Com a decisão de... Com essa decisão de ficarmos aqui, para ficarmos. As notícias que eu recebia do Brasil não era que meu pai estava ficando cada vez uma situação mais difícil. E eu ouvi que o meu pai estava ficando mais difícil. Começamos a fazer os preparativos do Latin Night. Durante a preparação dos ensaios, eu recebi a notícia que meu pai havia falecido. E durante a preparação do Latin Night, eu me lembrei de uma ligação com o Sr. Gerardo. E eu me lembrei de uma ligação com o Sr. Gerardo. E eu falei para ele. Eu acredito que esse seja um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas eu me lembro do que a pastora Helga me disse. Então não é possível que as coisas não vão mudar. Naquela semana minha esposa pegou o passaporte português. Em seguida nossos filhos receberam a cidadania portuguesa. E também meus filhos receberam a cidadania portuguesa. Essa semana recebemos nosso privilégio. Eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. A profissão da minha esposa no Brasil é técnica em prótese dentária. E ela não teria chance alguma de trabalhar aqui na Suíça sem falar alemão. Pois a partir do dia sete de agosto ela entra no laboratório de prótese onde ela vai trabalhar no laboratório suíço. Pois a partir do dia sete de agosto ela vai trabalhar no laboratório suíço. E esse ano nós fomos recebidos por mais uma família de anjos. E nós fomos empregados por mais uma família de anjos. Família Feds. Que nos recebeu. E nos empregou. Tem orado conosco. Tem nos dado um apoio incrível. Tem nos dado um grande apoio. Tem nos cuidado como filhos. Tem nos ajudou. Eu sou grato a cada família. Cada amigo. Eu te sou dankbar a cada família. A cada amigo. Eu te agradeço a cada família. A família Schumprich. A família Frivurg. A família Frivurg. E tantas outras. E o que outros. E em forma de agradecimento eu preparei um hymn. E por causa de dança eu prefiado um hymn. um livro que diz que cada vez que a sua fé provada e que cada vez que a nossa fé provada você me dá a chance de crescer um pouco mais você oferece a chance de crescer um pouco mais as montanhas e vares as bergas e as têlas desertos e mares vistas e meiras que eu atravesso e levo para perto de ti as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus as minhas provações não são maiores do que o meu Deus dia de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por Deus vai sair, Deus vai me fazer andar por aqui Amém. 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 Amém.